Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu notebook em uma lista de cupom de desconto da Penalty, atualizado aqui no site do Cupom99. Vou deixar o link dessa lista de cupom atualizado para você na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Mas fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante, beleza? Também vou deixar para você no link da descrição do vídeo os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários pontos de desconto, ofertas e promoções atualizados. Tanto para Penalty, como também outras lojas da internet, ok? Então, no momento aqui para Penalty, galera, tem até 67% de desconto nas ofertas, tem cupom de 20% na primeira compra, chuteiras aqui na promoção para você clicar ou em ativar oferta ou ver cupom para ativar o seu cupom da Penalty, beleza? E eu vou deixar para você, galera, no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus também. São cupons da Nike, Adidas, Umbro e Asics, beleza? Tem ótimos cupons para você também. Então, para você pegar o cupom aqui, como é que funciona? Ah, eu quero uma oferta, né? Um desconto já aplicado ao produto. Clica em ativar oferta. Eu quero um cupom de primeira compra. Lembrando que pode chegar um novo cupom aqui na lista a qualquer momento, porque é sempre atualizado a lista de cupom da Penalty, aqui no cupom 99. Então, para pegar o cupom, clica em ver cupom, põe 99 e te dá acesso ao cupom, já copia o teu cupom no automático, você apenas vai clicar em ir para o site. Aqui você vai escolher o produto que você deseja comprar, né? E vai colar esse cupom no seu carrinho de compras, sem muito mistério, para você ganhar o desconto, beleza? Então, todos os links que você está buscando, descrição, comentário fixado, é só clicar, vídeo rápido, deixa o like, se inscreva no canal, até um próximo vídeo, tamo junto!